Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que foi, mano? Eu sabia que um dia você ia aceitar jantar comigo. Jantar? Estamos comendo um salgadinho fuleiro, nove e meia da manhã. O romantismo está nos olhos de quem vê. Estou com 37 de milpia, então. Misericórdia. Nossa, mas esse aí deu pra ver bem. E é só um entregador de bicicleta, não tem nada demais aí. O que foi, Galante? Está com ciúme. Ciúme é? É. Nunca mais tem sal. Mas ele tem um porte, né? Esse aí? É, deve ser das entregas pesadonas que ele faz. Duvido. Esse aí deve fazer só entrega leve. Não, ele tem cara de que aguenta tudo, meu. Não aguenta nada não, meu conheço de longe. Não, Galante. Está com ciúme só porque ele é todo cheio de... Saúde? Alá! Alô, Galante. Até você. O quê? Falou que ele é cheio de saúde. Eu falei saúde pra aqui, ó. Veloso passou e espirrou, minha filha. Ai, não. Estava falando dele. Você não é Maria, mas está toda cheia de graça hoje, né? Nunca vi tanto dente nessa boca aqui. Não, não. Não, não. Cadê a Cleide, moninha? Ela vinha me ajudar aqui a fazer uns negócios e desapareceu. Cleidoca não vem. O Harlisson e o Davidson estão com virose. Oh, moninha. Mas não era só o Harlisson. Você já viu criança pegar virose sozinha? É tipo ação em cadeia, Hermelinda. Um passa pra um, que passa pro outro, que passa pra um, que passa pro outro. Não acaba nunca mais. Essas bandirobas não estavam assim. A Cleidoca eu não vi, mas... Você viu esse entregador de bike que veio fazer essa entrega agora? Nossa, esse eu vi com os olhos que a terra há de comer. Nem me fala toda vez que esse menino chega aqui, meu olho até brilha. Tá vendo, Hermelinda também? Ora, olhar não tira um pedaço. Não tô morta, não. Não tira, não. Não tira um pedaço, não. Só tô pensando aqui em uma coisa que você é casada com bologniza. Então isso quer dizer que você não tem muito bom gosto pra estar escolhendo por aí, não. Você vinha falar do meu marido lindo, aquele deus de ébano. Ora, respeite, meu amor. Meu marido lindo, meu bofe. Vinha falar isso, não. Aham. É, tem gosto pra tudo, né? É, tem gosto pra tudo mesmo. Inclusive, vocês ficam aí dando moralzinha pra esse caba da bike? Que ele trabalhasse aqui só pro despachito, tu tava lascado. É que no máximo ele ia fazer uma entrega no dia e olha lá. Menino, não fale uma coisa dessa, menino. Todo cheio de energia. Chega aqui seis horas da manhã. Eu tô com sono, com os olhos de remela. Nem abriu ainda. Ele já tá aqui com mais energia que Sérgio Malandro na rede. Ah, é? É, amiga?